Fala galera aí do YouTube, aqui eu deixo o canal, daqui a pouco trazendo pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje é um vídeo totalmente diferente, peraí que eu tô me batendo aqui que eu tô com pouco espaço. Beleza? O vídeo de hoje vai ser completamente diferente, que vamos falar sobre um tema muito sério e delicado, que não tem muito sistema no canal, né? Tem mais um entretenimento de preferência engraçado, descontraído, pra não levar tristeza para o seu dia. Mas, temos que falar sobre isso que é o coronavírus, né? Que até então, nós estávamos meio tranquilos, estava, estávamos meio tranquilos, né? Pensando, ah, tá lá na China, vai demorar, não vai chegar no Brasil, se chegar, vai chegar fraco, já vão ter descoberto uma vacina. E foi pra Itália, não, os caras da Itália vieram pro Brasil, e agora, hoje, dia 17 de março, já tem mais de 200 casos comprovados pelo Ministério da Saúde. Isso é comprovado, tá ligado? E os casos ainda que não foram comprovados, que já foram confirmados pelos hospitais públicos particulares, mas ainda não foram lançados lá. E aí? Mano, eu tenho certeza que já deve estar com os casos muito altos. E hoje, também, eu não sei se a notícia é 100% verídica, mas já ouvi em três sites, que foi confirmada a primeira morte em São Paulo, de um senhor de 62 anos. Então, hoje, no jornal, é provável que eles falem melhor sobre isso, né? Mas, então, já morreu a primeira pessoa. E o que a gente tem que falar? O que temos que falar sobre esse vírus? O problema é desse vírus? E todo mundo fala, mano, a taxa do vírus de mortalidade é baixa, é 0,2, 0,3, é a mais baixa dos vírus dos últimos décadas. Muito baixa. Mas você tem que pensar que a forma de contagem dele é muito grande, mano. É por espirra, que se você encostar num lugar que alguém encostou infectado, você pega o negócio. Então, e agora, o que tá acontecendo? Muitas empresas estão fazendo a galera trabalhar em casa, ou as outras que, tipo, a galera não vai trabalhar, vai ficar em casa. Porque não dá pra transporte público, essas coisas, não vai dar pra ficar usando. Como é que você vai usar? Por mais que os caras... Porque se você limpou o transporte público, vamos supor, 7 horas da manhã, e teve a primeira vez que encheu, já tá contaminado. Não dá pra limpar cada vez que entra e sai a pessoa, porque é um fluxo intenso, né? E vai ter que a galera ficar em casa, vai ter que ter a boa e velha quarentena, né? Porque eu nunca vi isso na minha vida, mano. E vamos vivenciar isso, né? E o problema, aulas, pelo menos aqui no Paraná, a partir de segunda-feira já não tem aula. Rio de Janeiro eu fiquei sabendo que já não tem. Dei faculdade, muita coisa, já tá tudo parando. Mas não adianta, tipo, parar as faculdades, as aulas e a galera ir pra shopping. Aí não adianta, né? Porque o objetivo do negócio é a galera ficar em casa pra evitar a transmissão, que é muito grande a transmissão. Então a galera tem que se conscientizar e não sair de casa, porque o negócio é perigoso, mano. E também a questão de alimentos também, que tem muita gente que tá querendo estocar alimento em casa. Essa coisa álcool em gel, esse remédio, que tem gente que tá comprando muita coisa. A galera tem que pensar um pouco em todo mundo, não adianta querer estocar alimento. Porque tem muita gente que não consegue estocar alimento porque não tem bastante money, né? E aí, como é que fica a pessoa daí? Vai aumentar o preço do alimento e a pessoa que já não tem muito money vai perder o seu poder de compra e vai comprar menos coisa do que já comprava. Então, vamos se conscientizar um pouco e tomar cuidado. As coisas que tá passando no jornal toda hora pra evitar o negócio que é lavar a mão, se você estiver andando num local público, evitar andar. Mas se você tiver que andar sem nenhuma chance, não coçar os olhos. Mano, se alguém tossir perto de você, sair de perto, pode ser que a pessoa esteja resfriada com que coisa mais sair de perto. E também pensando, a taxa de mortalidade desse negócio é de pessoas acima de 60 anos. Mas já teve gente que morreu com 20 e poucos anos. Não é porque, ah, só porque eu tenho 20 anos eu não vou morrer. Não, mano. Eu vi que teve um cara que morreu com 22 anos e tem boatos, que eu não sei se é verdade, eu não pesquisei a fundo, na Itália que teve criança que morreu. Mas dizem que geralmente, todo mundo que morre é porque tá com a imunidade baixa, já teve algum problema respiratório e tal. Mas, mano, mesmo assim, tem que tomar cuidado, porque todo mundo tem um pai, um vô, uma mãe, ou qualquer velho, pode ser um velho. Qualquer pessoa de idade, qualquer idoso, pode ser um idoso no planeta, são seres humanos, velho. São seres humanos, velho. Entenderam, né? Tipo, não é porque eles são idosos que eles merecem morrer. Então vamos conscientizar um pouco, porque se todo mundo começar a ficar com isso daí, pegar o negócio, os sintomas, às vezes a pessoa nem tá com o vírus, mas tá com o resfriado, a pessoa automaticamente vai querer ir no médico. Imagina, muita gente querendo ir no médico. O sistema público de saúde vai parar, porque vocês sabem, né? Nós é Brasil, mano. Nosso sistema de saúde é uma merda. Então vamos se conscientizar, tomar um pouco de cuidado aí. E torcer, né, velho? Porque eu, no meu pensamento, meu pensamento não é coisa que eu pesquisei, mas o meu pensamento é que vai dar muito ruim isso, velho. Vai morrer mais gente do que tá morrendo na Itália. Na Itália acho que já tá em 2.000, 3.000 mortos, velho. Tá morrendo tipo 300 pessoas por dia. Eu espero que eu esteja 100% errado, mas eu acho que vai dar isso. Então vamos orar pro nosso país, né? Pelo mundo, né? Porque não adianta a gente só pensar na gente, né? A gente tem que pensar no mundo inteiro que está sofrendo e torcer pra que no fim tudo dê certo, né? E os brasileiros se conscientizem um pouco pra não sair de casa. Só que quem não tiver outra saída sair, beleza? Então tomem cuidado, se cuidem. E assim que possível eu trarei mais vídeos falando sobre o assunto, se tiver alguma atualização, beleza? Espero que vocês gostem desses vídeos aí, trazendo um pouco de notícias só, né? Não é muito descontraído, mas é importante, né? A galera tem que se conscientizar um pouco, beleza? Valeu, falou e até o próximo vídeo! Tchau!